Criminosos cada vez mais ousados é o que vem acontecendo em Rolim de Moura. Dessa vez a vítima é um agente da segurança pública. Os criminosos escolheram a D do policial militar, pois tinha um objetivo específico. O policial militar passou momentos de terror na mão dos dois criminosos. Ele estava na sua residência fazendo uma limpeza na casa, quando foi surpreendido pelos dois marginais. Eles pularam o muro da residência, um em posse de uma arma de fogo e o outro com uma arma branca, uma faca. Eles surpreenderam o policial, o renderam, colocaram de joelhos, amarraram mãos e pés e começaram a procurar dentro da casa. O objetivo deles era encontrar armas e eles encontraram. Encontraram duas armas de fogo, uma pistola e um rifle e saíram logo em seguida, tomando até então um rumo ignorado. O policial demorou um pouco, mas conseguiu se desvencilhar das amarras e acionou a polícia, que saiu fazendo diligências em busca dos dois criminosos. Logo após, um dos criminosos foi preso e, posteriormente, foram obtidas informações sobre os locais onde estariam os outros envolvidos, os quais foram presos e encaminhados até a Unidade Integrada de Segurança Pública para registro de ocorrência. As duas armas roubadas, munições e demais produtos subtraídos da vítima foram recuperadas. Uma arma de fogo e a faca utilizada na prática do crime também foram apreendidas pela polícia. Os autores da execução do roubo, ambos já são conhecidos no meio policial. Uma das armas roubadas foi encontrada em posse da namorada de um dos envolvidos e também apontada pela polícia como envolvida na articulação do roubo.